Nós temos uma atividade para corrigir, então nós vamos começar por ela, que ficou para casa. Então vamos pegar o nosso livro, na página 238. Depois eu tenho um recadinho para dar para vocês, vou só esperar o pessoal entrar, tem pouca gente ainda. Para eu ter que falar uma vez só. Bom, vamos lá então. Então nós temos que corrigir a 238, a 239 e a 240. A 238 era para fazer toda, mas a 239 e a 240 eram só algumas questões. 240 e 241, desculpa. Eram algumas questões, então vamos lá. A 238 primeiro. Uma atitude que não é aconselhada, mas que ainda é comum, é a utilização de dispositivos multiplicadores de tomada, conhecido como beijamentos. Para ligar diversos equipamentos elétricos em apenas uma tomada. Então comentamos aí na nossa aula sobre esse aparelhinho aí, que é chamado de Benjamin, que muitas das vezes a gente utiliza na nossa casa. E faz exatamente o que está aí, ó. A gente liga diversas tomadas, né, num mesmo local. O correto é não fazer isso. Só que se a gente não tem tomada suficiente no cômodo da nossa casa, a gente acaba fazendo isso. Então, vamos aí às perguntas. Pessoal que está entrando agora, nós estamos corrigindo. Estou vendo que tem um monte de gente entrando agora. Estamos fazendo a correção da página 238. Ah, mas eu ainda não corrigi nenhuma questão, não. Estava só lendo o enunciado. Vamos começar a correção agora. Aí lá na letra A está assim, ó. Por que essa atitude pode ser perigosa? O que que pode acontecer com essa tomada aí? Quem conseguiu fazer essa questão? Não. Ninguém? Bom, então vamos lá. Vamos analisar aí. Nós temos três tomadas ligadas a um beijamim. E se isso ficar por muito tempo, né, pode acabar sendo perigoso. Então, a gente tem que observar sempre quando estiver ligado três tomadas no beijamim, se está tudo correndo bem. Por quê? Porque senão pode ocorrer. Pode ocorrer. Um. Aquecimento. E provocar um curto-circuito. Então, quem não conseguiu fazer essa, copia aí. A gente pode ficar no chat. A gente pode ficar no chat. Na letra B, caso seja necessário ligar mais de um equipamento na mesma tomada, a recomendação é que se utilizem os chamados filtros de linha, equipados com um fusível, com uma fotografia ao lado. Explique a utilidade do fusível do filtro de linha. Para que que ele serve? O que que vocês colocaram aí? Qual a função do filtro de linha? Para que que ele serve? O que que esse fusívelzinho tem, ele tem, que ele é melhor do que o beijamim? O que que ele serve? O filtro de linha, quando a gente liga várias tomadas ao mesmo tempo, como ele tem esse fusível, bom dia, João Pedro Portela, estamos corrigindo a página 238. Tá? Como ele tem um fusível, o que que acontece? Se esse filtro de linha sobrecarregar, esse fusível, ele vai e corta a passagem de energia ali, justamente para não aquecer os aparelhos e não queimar esses aparelhos. Tá? Então, a finalidade do fusível é essa. Então, vamos lá. Vamos escrever isso aí. O fusível é um equipamento de proteção e proteção e ao ser percorrido por uma corrente maior do que a tolerada, ele se rompe. impedindo a passagem da corrente. Agora, na questão 2. O filtro de linha ainda é uma questão sobre o filtro de linha. O filtro de linha da fotografia abaixo possui um fusível que suporta uma corrente máxima de 10 amperes. A letrinha A e maiúscula significa amperes. Lembra que a gente viu na aula a unidade de medida da corrente elétrica? Letícia ligou alguns aparelhos elétricos nesse filtro de linha. A soma da potência desses aparelhos deu 1.550 watts. E a tensão elétrica da tomada a qual o filtro de linha está conectado é de 127 volts. Responda em seu caderno o que aconteceu com o fusível do filtro de linha. Não precisa responder no caderno, não. Dá para a gente responder aí mesmo. o filtro de linha ser com o teu. Foi ligado aí uma quantidade a mais, numa potência a mais do que ele permitia. então ele vai e queima o fusível. Conclusão, rompe essa passagem de energia. Agora na 239 é só o número 3 e o número 4. O número 5 não era para a gente fazer. Página 239 número 3. Leia a manchete e responda a questão. Bandeira vermelha. Saiba como economizar energia elétrica e ter conta mais barata. Aí eu falei para vocês durante a aula que a nossa conta de luz, né, ela vem indicando ali na conta que tipo de bandeira que a gente está. Quando a gente está numa bandeira vermelha a gente paga um pouco mais por isso. A energia ela fica mais cara porque a quantidade que ela está sendo produzida é insuficiente para a quantidade que está sendo gasta. Então aí a gente nós como consumidores nós pagamos por isso. Aí está lá em sua opinião por que é importante economizar a energia elétrica? Essa daí é uma resposta pessoal. Quem conseguiu fazer? O que é importante a gente economizar a energia elétrica? Não escuto ninguém que silêncio porque que é importante a gente economizar a energia, gente. Primeiro de tudo, né, a gente economizando a gente vai pagar menos, né, então vamos colocar isso aí. Pois economizando energia pagamos menos pela conta de luz e ajudamos a preservar o meio ambiente. agora na questão quatro. Questão quatro para marcar. A aula participou de uma aula na escola sobre o consumo consciente de energia elétrica e aprendeu que usar essa energia de forma responsável é muito importante para a sua família e para a sociedade. Ajude Paula a se lembrar de atitudes diárias que evitam o desperdício de energia, marcando um X nas que estão corretas. Então vamos lá. Durante o dia prefira iluminar sua residência apenas com a luz natural. Isso está certo? A gente pode fazer isso? abrir a nossa casa toda e aproveitar a luz do dia, a luz solar. O que vocês acham? Sim, muito bem. Então a primeira aí nós vamos marcar. Durante a noite ao sair dos ambientes apague a luz. Isso contribui para a economia de energia elétrica. isso está certo também? Quando a gente está em um período da noite, né? Se a gente não estiver em um ambiente ao sair dele a gente deve apagar a luz? Sim, também. Ok. Então vamos marcar aí a segunda também. Na terceira, utilize lâmpadas de LED em ambientes onde permaneçam acesas por muito tempo, pois essas lâmpadas são mais econômicas. Nossa aula da semana passada, falamos sobre a lâmpada de LED. Ela é uma lâmpada bem mais econômica do que as outras. ok, então vamos marcar também. Não demore no banho e mantenha o chuveiro desligado enquanto se ensaboa. se o chuveiro estiver no quente quando a gente está se ensabuando, lavando a cabeça com shampoo, se a gente fechar né, a o chuveiro, a gente economiza energia com isso? Muito bem, então vamos marcar também. ao comprar equipamentos elétricos prefiro os que tem o selo Procel ou a etiqueta A do Inmetro. Comentamos isso também na semana passada. Também está certo. Se a gente pode comprar um aparelho que consome, que tenha um consumo menor, consome um pouco menos energia na nossa casa, a gente vai optar por ele, vai escolher ele. Muito bem, então no número 4 nós vamos marcar todos os quadradinhos porque todas essas atitudes aí estão corretas, devemos seguir aí o exemplo de Paula nessas atitudes. Então vamos marcar todos os quadradinhos aí. Agora nós vamos corrigir a página 240. na 240 era para fazer tudo porque é um resumo de todo esse capítulo. Então a gente está finalizando o capítulo aí no final do capítulo tem sempre esse exercício de revisão. Através de um esqueminha ele revisa um pouquinho de cada coisa. Então vamos lá. Os circuitos elétricos constituem requisito indispensável para o uso de energia elétrica. Eles são compostos basicamente de aí nós temos aí uma figura de um circuito elétrico e aí a gente tinha que voltar lá na página deixa eu ver aonde que aparecia esse desenho lá na página 206 deixa eu ver se tem outra página que apareça isso também não na página 206 e vê aí o desenho igualzinho a esse que está no livro tá então nós temos aí três balõezinhos para completar primeiro está o da alavancazinha e o nome dessa alavanca é interruptor depois a gente tem uma linhazinha apontando para a pilha a pilha é um gerador gerador químico né fizemos gerador químico e gerador mecânico a pilha é um gerador químico e depois a gente tem uma outra linhazinha apontando para o fio que é um fio condutor então nós temos que completar o primeiro quadrinho com essas três palavras interruptor é a alavancazinha que está aí aberta a pilha é um gerador e o fio um fio condutor no caso da lâmpada já está completo dispositivo elétrico agora no segundo quadrinho no quadrinho onde está com alfinetinho laranja ao percorrer um circuito elétrico a corrente elétrica gera alguns efeitos então nós temos aí efeito térmico é o primeiro efeito magnético que já está aí efeito químico e efeito fisiológico que também já está aí então essa primeira coluna aí é efeito térmico efeito magnético efeito químico e efeito fisiológico aí nós vamos ter que ligar na outra coluna tá aí a primeira está assim acontece quando um fio condutor adquire propriedades magnéticas ao ser percorrido por uma corrente elétrica que efeito é esse se tem propriedades magnéticas nós vamos ligar em qual efeito se eu tenho propriedades magnéticas eu vou ligar essa propriedade em que tipo de efeito efeito magnético tá então esse primeiro nós vamos ligar no segundo pode ser constatado em pilhas e baterias ó pilhas e baterias eu falei pra vocês que são geradores químicos então eles possuem efeitos químicos então nós vamos ligar essa segunda frase aí no efeito químico ocorre quando o movimento de elétrons provoca o aquecimento do material ó aquecimento então é um efeito térmico vamos ligar lá no primeiro no efeito térmico e o último já tá ligado aí é conhecido como choque térmico que acontece quando um fluxo de cargas elétricas age nos músculos e nos nervos então tá relacionado ao ser humano toda toda a propriedade que tiver relacionada ao ser humano nós vamos representar esse efeito como um efeito fisiológico tá porque tá relacionado ao corpo do ser humano fisiológico significa corpo do ser humano então o efeito térmico nós vamos ligar no terceiro balãozinho o efeito magnético no primeiro e o efeito térmico no terceiro o último já tá ligado agora no último quadrinho aí do alfinetinho amarelo os dispositivos elétricos utilizam energia elétrica em seu funcionamento e transformam em outros tipos de energia aí nós temos aí um fogão elétrico e um ventilador tá aparelhos como fogões elétricos transformam energia elétrica em energia térmica né tá relacionado ao calor aí no ventilador aparelhos como os ventiladores transformam energia elétrica em energia mecânica que é a energia do movimento lembra que eu falei pra vocês toda vez que um aparelho ele tem um certo movimento ele utiliza a energia mecânica tá porque mecânica significa movimento então corrigimos aí a 240 também agora vamos para a última página de correção página 241 nós temos aí um uma cruzadinha tá pra completar vamos relembrar de mais conceitos relacionados ao movimento de cargas e energia elétrica número 1 equipamento de proteção de circuitos elétricos que ao ser percorrido por uma corrente maior do que a que ele suporta pode se romper abrindo o circuito e interrompendo a passagem de corrente elétrica por ele o que que vocês colocaram no número 1 o que que é isso aí que a gente acabou de ler isso muito bem possível isso aí agora no 2 componente de circuito que permite ou não a passagem de cargas elétricas por meio de um circuito elétrico o que que vocês colocaram se ele tiver fechado né ele consegue passar essa corrente elétrica interrupitou tá no número 2 no 3 dispositivo que tem por finalidade regular a intensidade de corrente elétrica que será estabelecida em diferentes elementos e partes de um circuito elétrico alguns tem como função principal transformar a energia elétrica em energia térmica o nome disso é resist resistor são aqueles aparelhos que eu falei pra vocês que tem a resistência tá então eles tem essa capacidade número 4 representa um caminho fechado feito de um material capaz de transportar cargas elétricas isso é um circuito 5 dispositivo que integra um circuito elétrico e que transforma algum outro tipo de energia em energia elétrica gerador número 6 componente de uma usina hidrelétrica que é conectado a um gerador urbina número 7 grandeza física que representa capacidade de um aparelho elétrico em transformar um tipo de energia em outro em determinado intervalo de tempo essa definição tem a ver com potência elétrica número 8 grandeza física que pode influenciar no valor da resistência elétrica de um condutor além da resistividade do material e da espessura do condutor tem ter natura unidade de medida da diferença de potencial no sistema internacional essa daí tá fácil porque a gente já tem uma dicasinha de uma letrinha aí né então volts 10 efeito elétrico que ocorre quando a corrente elétrica percorre um material condutor e os elétrons enfrentam uma resistência ao seu movimento provocando o aquecimento desse material toda vez que a gente ouvir essa palavra aquecimento ela tem a ver com um efeito térmico dispositivo que tem por função proteger a instalação elétrica e os equipamentos ligados a ela abrindo o circuito elétrico quando há sobrecarga de corrente elétrica mas que pode ser ligado novamente após ser resolvido o problema comentamos isso também na semana passada que é o disjuntor ele desarma o disjuntor para justamente não queimar os aparelhos aí depois que a gente liga tudo de novo resolve o problema a gente vai lá e liga o disjuntor novamente 12 gerador elétrico químico composto de uma sequência de placas de chumbo alternadas com placas de ócido de chumbo imersas em ácido sulfúrico essa definição é a definição de bateria 13 submúltiplo da unidade de medida ampere utilizado quando a corrente elétrica é baixa mili ampere 14 materiais que possuem alta condutibilidade elétrica e grande capacidade de conduzir cargas elétricas condutores e a última tipo de usina hidrelétrica que transforma energia mecânica em elétrica utilizando o movimento de subida e descida das marés para movimentar a turbina do gerador elétrico maria motriz completa aí no de vocês bom agora eu vou precisar que vocês anotem uma informação aí antes da gente continuar nossa matéria que vocês ou 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 Bom, já está na plataforma a última parte do texto de programa de saúde com o exercício sobre o texto, tá? Eu preciso que vocês vão até a plataforma, copiem essas quatro partes, são quatro partes novamente, igual do terceiro trimestre, vocês vão copiar a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4, que foi a de hoje. Vão copiar no caderno para me mostrar para o dia 5, 5 do 11. Tá? Essa atividade, ela está valendo 5 pontos. Tivemos alguns alunos no terceiro trimestre que perderam, no terceiro trimestre valia 4 pontos, né? Tivemos muitos alunos no terceiro trimestre que perderam esses 4 pontos. Agora, a do quarto trimestre vale 5 pontos, tá? Então, é só ir lá na plataforma, copiar todos os 3, 3, todos os 3 textos e... Ou melhor, 4, né? Que são 4 doenças diferentes, tem uma hoje também, eu exercício e responder. Quando for no dia 5, que é a semana que vem, quinta-feira que vem, eu vou ver os cadernos de vocês, tá? E aí, depois a gente vai corrigir essa atividade. Feito isso, me mostrando o caderno com tudo organizadinho, bonitinho, os textos e o exercício vão garantir 5 pontos, tá? Na aula de quarta-feira que vem, nós vamos fazer exatamente 5 pontos no mole, olha só. Na quarta-feira que vem, nós vamos também fazer durante a aula, aí vai ser durante a aula. Nós vamos fazer um exercício de ciências relacionado a essa parte que a gente vai começar hoje, tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês resolverem o exercício, vocês vão copiar, vou dar um tempinho para vocês resolverem. Nós vamos corrigir e eu vou ver os cadernos também, tá? De ciências. Professora, a parte 4 vai ser postada hoje ou já foi postada? A parte 4 foi postada hoje, 7 horas da manhã. Meu celular apitou aqui dizendo que já tinha entrado. Então, se vocês forem lá na plataforma, já vão achar a última parte de hoje, que é a última doença e o exercício, tá? Aí, na quarta-feira que vem, a gente vai fazer um exercício no caderno de ciências, referente a essa matéria que a gente vai começar agora. E aí vai valer mais 5 pontos esse exercício. Então, não faltem a aula semana que vem, quarta-feira que vem. E nem quinta, porque tem que me mostrar o caderno de programa de saúde, tá? Essas informações eu vou colocar lá na plataforma mais tarde. Assim que eu terminar das aulas, o pessoal que faltou hoje aí, eu vou colocar essas informações lá na plataforma para eles ficarem atentos também com relação a esses pontos, tá? Então, nós não vamos ter teste do quarto bimestre. A nota do teste vai ser essas atividades aí. Copiar os textos de programa de saúde, responder o exercício de programa de saúde, valendo 5 pontos, e o exercício da semana que vem durante a aula, mais 5 pontos, tá? Quem não tiver, infelizmente, não posso fazer nada, vai ficar com zero. Então, por favor, copiem essa parte de programa de saúde, que já vai garantir 5, e na semana que vem, na aula, durante a aula mesmo, da quarta-feira, a gente vai fazer uma atividade que vai valer uns 5 pontos relacionados às ciências. Moleza, moleza, não quero ver ninguém perdendo ponto de bobeira, tá? Todo mundo entendeu? Nós não vamos ter teste. A nota do teste vai ser essas duas atividades, tá? Aí a gente depois vai fazer a prova do quarto bimestre, que é a última avaliação, aí encerra tudo. Tá bom? Bom, então vamos continuar aí nossa matéria. Vamos lá, então. Agora nós vamos colocar na página... 244. Estávamos falando em eletricidade, né? O capítulo 10 foi um capítulo bem grande. A gente passou o mês de outubro inteiro falando sobre eletricidade, sobre energia elétrica, né? Sobre circuito elétrico, circuito elétrico aberto, circuito elétrico fechado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro estudo, né? Relacionado a essa parte de ciências, que fala sobre o magnetismo, tá? Alguém já ouviu falar nessa palavra, magnetismo? E sabe a que ela está relacionada? Quem chuta aí alguma resposta? O magnetismo é um estudo de quê? Ninguém sabe? Bom, vamos lá, então. O magnetismo, ele está relacionado a um mineral que é conhecido como magnetita, tá? Esse magnetita, esse material que é encontrado na natureza, ele tem o poder de magnetismo, que é o poder de atrair objetos de metal, tá? Que é o famoso, nada mais, nada menos, do que o imã, que a gente conhece, a gente já viu, né? Na nossa casa, às vezes tem na geladeira, a gente prega muita coisa na geladeira com o imã. Às vezes em propagandas, né? De farmácia, tem aquele numerozinho da farmácia, ali atrás daquele cartãozinho, tem um imã, a gente cola na geladeira, né? Então, o magnetismo, ele está relacionado a essa substância que é chamada de magnetita e que é utilizado no nosso dia a dia como imã, tá? Bom, na página 244, a gente tem uma foto de uma magnetita, tá? Que é nada mais, nada menos do que um imã. Só que, dessa maneira que está aí, através de, igual uma pedra, né? Ela é uma magnetita bruta, a gente chama isso de magnetita bruta. Por quê? Porque é assim que ela é encontrada na natureza, tá? Quando a gente vê aquele imãzinho, um quadradinho ou redondinho, pegaram essa magnetita e trabalharam ela para ficar daquela forma quadradinha ou redondinha, tá? Ou então, pode também ser transformado em folhas, que é o que é utilizado naquele imã dessas propagandazinhas de farmácia, né? Que é bem fininho, é como se fosse uma folhazinha que é colada ali atrás. Então, pode ser através de quadradinho, através de um objeto redondinho ou então através de folha. Só que, na natureza, ele é encontrado dessa forma aí, na forma bruta, tá? Depois que ele recebe um tratamento para ficar daquele jeito. Bom, aí ele começa, ó. Assim como ocorreu com fenômenos elétricos, os primeiros estudos e observações sobre o magnetismo surgiram há muito tempo. Percebeu-se que um minério de ferro, que ficou conhecido como magnetita, era capaz de atrair outros metais. Aí, o que o livro fez? Pegou essa magnetita para ver, para comprovar realmente a atração dela por outros materiais, o que que ele fez? Ele pegou um monte de clipse e aproximou essa magnetita nesse clipse. Para ver, justamente, se o clipse conseguia ser atraído por essa magnetita. E, para nossa surpresa, ó, os clipses foram atraídos. Estão todos penduradinhos aí, ó, na magnetita. Então, qualquer material que seja considerado um metal, a magnetita, ela tem a capacidade de atrair esse material. Quando a gente viu lá os efeitos da energia elétrica, nós vimos uma foto de um guimbaste, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, mostrando exatamente como é utilizada a magnetita, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê elas? Deixa eu ver se eu acho. Para mostrar a vocês, para vocês lembrarem disso novamente. Ó, na página 209. Aqui a gente tem um guimbaste com um eletroíma grandão. Ou seja, um imã gigantesco. E aí, esse guindaste, ele aproximava esse eletroíma próximo dos metais, provavelmente num ferro velho, né? E aí, esse eletroíma conseguia atrair todos os objetos que fossem de metal. Então, essa é a principal característica dessa substância que é encontrada na natureza, que é chamada de magnetita. É de atrair determinados metais, né? Tudo que for objeto de metal vai ser atraído. Aí embaixo, ó, tem três figuras relacionadas a um imã, mostrando um imã, tá? E aí, ele coloca duas perguntinhas para a gente pensar aí, ó. Vamos observar as figuras e vamos tentar pensar no que vai acontecer aí. Então, nós temos, ó, um imã, uma borracha e um clipse na imagem A. Na imagem B, a gente tem dois imãs e na imagem C também. Só que na imagem B, ó, nós temos dois imãs tentando aí se aproximar em extremidades iguais. As duas extremidades cinzas estão viradas uma para a outra. Na C, tem uma vermelha e uma cinza, uma extremidade vermelha e uma extremidade cinza. Essas extremidades, elas são chamadas de pólos, tá? Então, nós vamos analisar aí o que que vai acontecer nessas três imagens, ó. Na pergunta número um. Qual dos objetos provavelmente seria atraído pelo imã na situação A? Então, nós temos aí na situação A uma borracha e um clipse. Qual é o material que vocês acham, qual é o objeto que vocês acham que o imã vai atrair? O clipse ou a borracha? O que que vocês acham? O clipse? O clipse, certo? A gente acabou de falar que os materiais que são metais, né, são feitos de metais, o imã, ou a magnetita, tanto faz, consegue atrair esses objetos. Então, a borracha, ela não é um metal. Então, ela não vai conseguir ser atraído aí pelo imã. Mas, o clipse, sim, é um metal. Então, ele vai, com certeza, né, só da gente observar essa cena aí, a gente vai conseguir perceber que vai ser atraído pelo imã, o clipse. Aí, na questão 2, ó. O que aconteceria na situação B e C? Na B, a gente tem dois imãs com as extremidades, que são os polos, voltados, né, para a mesma posição, para dentro. Na C, a gente tem uma extremidade vermelha e uma extremidade cinza. São polos diferentes. O que que vocês acham que vai acontecer aí na situação B, com esses imãs? já que eles estão com as mesmas extremidades aí. Eles vão se atrair? Cadê vocês, gente? Estão dormindo? O que que vocês acham que vai acontecer nessa situação B aí? Os imãs, eles vão se atrair? Quando eles estão, assim, com os polos iguais? Não, né? Quando eles não se atraem, qual é a palavrinha que a gente usa? Eles se... Quem lembra? Se eles não são atraídos, eles se repelem, tá? Então, eles vão se afastar, tá? Agora, na situação B, eu tenho um polo vermelhinho, uma extremidade vermelhinha e uma extremidade cinza. O que que vai acontecer com esses dois imãs aí? Estou aguardando. Isso, vão ficar juntos. Ou seja, vão se atrair, eles vão colar, tá? Então, o imã, ele funciona dessa maneira. Quando eles estão com polos iguais, eles vão se afastar, vão se repelir. Quando eles estão com extremidades diferentes, eles vão se atrair, tá? Isso aí, vão ficar juntos, exatamente. Muito bem. Isso mesmo. Então, nessa partezinha de baixo, ó, de baixo do desenho, nós vamos marcar todo esse textinho aí de baixo, que isso é importante. Que é exatamente a explicação da parte de cima, ó. Os imãs são materiais com propriedades magnéticas. Por isso, tem a capacidade de atrair com maior intensidade corpos como ferro, níquel, cobalto em sua composição, além de atrair ou repelir outros imãs. A força que um imã exerce sobre um corpo metálico ou que dois imãs exercem entre si, tanto de atração como de repulsão, é chamado de força magnética. Então, isso que a gente acabou de analisar aí nas figuras é chamado de força magnética. É a capacidade que o imã tem de repelir ou de atrair, tá? Ou de ser atraído. Os imãs formados naturalmente com uma magnetita são chamados de imãs naturais. Já os imãs artificiais são fabricados quando alguns metais, em geral, os que são atraídos mais intensamente por imãs, passam pelo processo de imantação para adquirir propriedades magnéticas permanentes. Então, esse aqui, essa magnetita aqui, é um imã natural, porque ela foi encontrada dessa forma, né, uma forma bruta na natureza, tá? mas pode-se fazer um imã também de forma artificial, que aí eles usam essa característica desse processo de imantação, tá? Que ele vai deixar o material com a propriedade de um imã. E aí, ele mostra como que isso é feito, na página 245, ele pega uma colher, uma colher toda de metal sem ter o cabinho de plástico ou de madeira, ele pega a colher, passa o imã na colher, na colher toda, na extensão do cabo todo da colher, e aí, quando ele termina de fazer isso, a propriedade que estava ali naquele imã, que é de atrair objetos, passa para a colher, tá? E aí, se a gente encostar esse cabo da colher em outro material de metal, esse cabo dessa colher vai ser atraído, esse material vai ser atraído por esse cabo da colher, tá? Então, esse processo aí é o processo que a gente chama de imantação, é passar a propriedade do imã para um outro objeto, tá? E aí, ele tem essa capacidade de atrair também determinados objetos, certo? Todo mundo entendeu até aqui? entenderam? Aí, na figurinha de baixo, ó, ele mostra os polos magnéticos, e os polos, quando eles estão opostos, ó, quando eles são diferentes, eles vão ser atraídos, e do outro lado, quando eles estiverem na mesma posição, quando eles forem iguais, eles vão se repelir, vão se separar, tá? Então, para que um imã, ele se junte, a gente tem que ter um polo norte com um polo sul, ou um polo positivo com um polo negativo, nunca positivo com positivo, nem negativo com negativo, ou nunca norte com norte, sul com sul, tá? Ok, então. Bom, vou fazer a chamada, então, aí amanhã a gente vai continuar a partir daqui de onde a gente parou, tá? Vamos lá, então.